O sistema ali é 5 balas, faz um tipo de projeto de fuzil, coloca ele em uma superfície química. E o projeto de fuzil é arroz com a marca da marca. Aí você coloca ele no chão e vai com o corpo em cima da barra com velocidade. Aí ele fula. 5 balas, 5 balas, 6 balas. Não sei? Estou querendo dificultar. Chega ele para trás do motorzinho. Ele não estoura, ele fula. Pode recolher aquele coisinho nele? Ele vai chegar para as balas nele. Ele vai chegar para as balas nele. Pô. Volta de novo com o bracinho dele aí. Solta ele do alto. Leva a base, vem para cima e depois solta ele. Pode voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Vamos lá. Vamos lá. E...